Magnífica é o nosso programa de toda semana em que a gente se debruça um pouquinho sobre os temas religiosos, temas da nossa teologia, principalmente quando nós enfocamos Nossa Senhora Maria de Nazaré, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. É um momento gostoso de um bate-papo assim bem solto, bem tranquilo, em que vamos partilhando aquilo que faz parte da minha fé, da fé da pessoa com quem eu estou conversando. E eu gostaria que você então pudesse aproveitar mais ainda hoje, que mais uma vez, eu tenho a alegria de contar com o irmão Afonso Murado. Seja bem-vindo, Afonso. Muito obrigado, Padre Ulisses. A alegria estar aqui com você e com quem está acompanhando a gente aí pela internet. Então, não vou fazer propaganda do irmão Afonso Murado, mas evidentemente ele é marista, uma congregação de religiosos, não é mesmo? Faz parte da Academia Marial de Aparecida. Com muito orgulho e alegria. E é um orgulho também para nós, não é mesmo? Depois é licenciado em Pedagogia e Filosofia, doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Já vou dizendo para você, quando a gente fala doutor em Teologia, a gente supõe, Murado, que é um cristão, uma pessoa de muita fé, né? E que mergulha nesse mistério da fé para poder ter um encontro ainda mais profundo com Deus. Senão, teologia pode jogar no lixo que não leva a nada. E é sobre isso que a gente vai conversar, Murado, e um pouquinho, né, teologia, fé, tem alguma importância para o ser humano? Não bastaria aquela fé simples, fé que tiveram meus avós, meus bisavós, fé da minha mamãe, do meu papai, né? Nós que mergulhamos na teologia, até onde a gente consegue fazer disso um processo, um caminho que pode ser bonito, né? Mesmo que pode nos levar a tanto, qual é essa importância da teologia? Olha, Ulisses, eu costumo comparar uma coisa, a fé e a teologia com o cavaquinho que a gente toca. O cavaquinho tem quatro cordas, né? Sim. E para tocar bem, as cordas têm que estar afinadas. E a experiência do seguimento de Jesus, ela tem essas quatro cordas que se completam. A primeira é essa perspectiva da fé como a entrega a Jesus, como a confiança em Jesus, que faz parte da nossa, da fé da grande parte do nosso povo. Nesse sentido, a realidade popular mostra que pessoas simples, que às vezes não têm nem ensino superior, conseguem fazer uma experiência de fé profunda por causa dessa entrega a Deus. Certo. Mas essa é uma corda. A segunda é a fé como conhecimento. Porque quando a gente ama alguém e é amado, a gente quer conhecer em profundidade. Aí entra o aspecto da fé como doutrina, conhecimento. Mas não basta se entregar a Deus, a Jesus, e querer conhecer. A fé se liga também à caridade, né? À prática do amor, da solidariedade. E é por isso que São João fala que quem ama conhece a Deus. E a quarta corda do cavaquinho é a esperança que a gente tem. A esperança que Deus nos resgata dos nossos pecados, a esperança da consumação na eternidade, a esperança de uma sociedade nova. Então, essas quatro cordas compõem a música que a gente toca no cavaquinho. Eu já toquei em cavaquinho no passado, agora já esqueci mais como é que é. Entende? Então, eu pergunto, para que a teologia? Porque a teologia é a gente afinar a segunda corda da fé, que é o conhecimento. Então, o conhecimento sozinho não dá para tocar uma música com uma corda só. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo, cultivar essa entrega a Jesus, o seguimento a Jesus, o conhecimento, o amor, solidariedade e a esperança. Então, quando, já aconteceu uma vez, que eu trabalhava um curso de teologia para leigos em Belo Horizonte, e aí eu fazia a introdução à teologia. Aí eu perguntei para os participantes, por que você veio estudar esse curso de introdução à teologia que tem em tantas paróquias? Aí, uma mulher respondeu assim, por que eu quero aumentar a minha fé? Aí eu disse, espera, se você quer aumentar a sua fé, talvez a teologia não seja mais importante. Melhor fazer um retinho de fim de semana, acompanhamento espiritual. Agora, se você quer amadurecer a sua fé, conhecer mais e melhor o que você acredita, então esse aqui é o lugar certo. Eu acho que é muito importante, exatamente porque a teologia, o estudo de Deus, né? Evidentemente que Deus vai ser sempre um bobuciar. Isso mesmo. Nós não conseguimos ver a Deus. Mas é tão importante como a fé lança essa luz. E às vezes eu percebia na minha vovó, na minha tia-avó, né? Ela possuía teologia. Eu achava impressionante como eu conseguia elaborar, na hora de explicar a sua fé, ela elaborava de uma tal forma que eu percebia, mas isso é teologia. Ou seja, o Espírito Santo mesmo é o primeiro professor de teologia. Isso, isso. A experiência da pessoa, os momentos difíceis pelas quais ela passa, em que a fé é sacudida, né? Ela de repente elabora tudo aquilo e essa elaboração acaba sendo a sua teologia. Ela consegue manter a sua fé, ela cresce e ela compreende o desígnio de Deus, dentro principalmente de perdas, de sofrimentos, de dores, né? Pelas provações pelas quais a pessoa passa. Então, eu vejo muito assim porque às vezes tinha essa impressão de que quanto mais você estuda a teologia, menor é a sua fé. Mas é tão bom saber que muita coisa que a gente chama de fé não é fé, é crendice. Isso. Isso. E aí eu penso o seguinte, imagina você, eu também, com 11 anos de idade. Sim. A roupa que a gente vestia, né? Bermuda, camisa. Você imagina se você pegasse essa roupa e colocasse agora. Não ia caber nem em você, também não ia caber em mim. Certamente. Quer dizer, à medida que a gente vai ficando adulto, a fé também tem que abadurecer, tem que ficar uma fé adulta. E às vezes as pessoas têm medo de teologia, falam, cuidado, você pode perder a fé da teologia. Porque elas ficam naquela teologia que aprenderam quando eram crianças. E a gente tem que avançar, gente. É mesmo que você querer vestir uma bermuda quando você tinha 11 anos de idade não cabe mais. Agora, infelizmente, às vezes há pessoas que na hora que vão trabalhar a teologia, desenvolvem muito o lado crítico e não aquele outro lado também de trazer à tona os aspectos positivos que nós chamamos de tradição, que a igreja vai trazendo e vai transmitindo. Então, a teologia, ao mesmo tempo, ela é tradicional no sentido positivo, porque ela traz, a tradição é o trazer, como um rio que vem, tem dois milhões de existência, até mais porque vem da experiência bíblica que antes Jesus... Anterior até. É, e também ela vai se renovando, não é uma lagoa parada, é um rio que vai vindo. Então, é aquilo que Jesus falava quando se dirigia ao escriba sábio que dizia, do seu baú tira as coisas novas e velhas. Exatamente. E é bonito, porque de repente na teologia você se aproveita ou se alimenta da reflexão de tantas pessoas que já passaram por suas crises, suas dificuldades, suas dúvidas e elaboraram a sua resposta. Agora, ao mesmo tempo, sabendo que um São Bernardo ou um Santo Tomás ou um Santo Agostinho não seriam capazes de responder às questões que nós temos hoje em dia. E que novamente a gente pega a lâmpada da fé e vai iluminar as situações do homem moderno, da sociedade moderna, da igreja de hoje. Aí vem novamente uma nova reflexão teológica que nos ajuda a fazer a fé iluminar exatamente o hoje da nossa escuridão, do que não está tão claro. Então, por isso que você diz, eu acho muito importante, é como um rio que vai passando de geração em geração e a cada geração ela tem que novamente iluminar. Aguar, fazer com que possa aguardar. E recebendo afluentes novos, né? Recebendo afluentes novos. É o mesmo rio, mas o rio que vai recebendo afluentes contemporâneos. E uma coisa interessante que eu penso, sabe, Murado, é que a teologia tem que ser necessariamente um trabalho que só brota como certa veracidade na medida que é um trabalho em equipe. É muita gente refletindo, a gente tem que colher de todos eles para poder chegar a um denominador comum, né? Não é um que eu sigo, outro que eu sigo. Realmente são correntes que eu tenho que entrar nessa corrente com muita gente refletindo, pensando, rezando. São muitas águas que se juntam, né? Você vê, você deve ter essa experiência quando você estudou a teologia e eu também, diferentes professores que têm visões diferentes, mas a gente vai tirando de um e de outro e vai completando para a gente depois ter a nossa visão. Certamente, né? A gente aprende por assimilação, eu dizia sempre, e por reação. E eu diria também, assimilação, reação e conjugação, sabe? Vai juntando uma coisa com a outra. Conjugando tudo, entende por quê? Eu estudei ainda no tempo dos manuais. Me conta um pouco como é que foi a sua experiência de estudar a graduação da teologia. Então, você abria... Depois eu vou contar. Teologia Dogmática, não é mesmo? Morse, o nome de um teólogo jesuíta, um livro em latim dessa grossura. E lá íamos nós passando capítulo por capítulo e o professor explicando. Cada capítulo, uma tese, estudava-se a tese, aqueles que se opunham à tese, a defesa da tese e pronto, estávamos doutorados naquele assunto. Depois vinha Teologia Moral, a Ertines Damming, um livro dessa grossura, latim. E ali vinham também todas as propostas da moral. Então, normalmente, o que acontecia, sabe, Moral, é que a gente aprendia muita teologia por decoreba. Ou seja, dependia muito da memória. Era um tipo de teologia que te dava muita segurança, mas não te provocava muita reflexão. E isso eu percebi perfeitamente mais tarde, né? Olha que interessante. Você não se referiu à Bíblia, porque era uma teologia sem Bíblia. Hoje, o começo da teologia é a Bíblia. Nós precisamos da Bíblia, é a base de toda a teologia, como diz o Conselho Vaticano II. A Bíblia era citada apologeticamente. Pedacinhos, né, para justificar... Para justificar a tese já feita, já proposta. Então, quando nós começamos um trabalho mais sério após o Vaticano II, um trabalho mais sério de pesquisa, de pegar a Bíblia, eu me lembro bem de um professor, Padre Vieira, ele nos fez passar por todos os grandes temas da Bíblia. Criação, Êxodo, né? Fazendo uma, digamos assim, uma leitura transversal de cada tema através da... Aí pronto, aí abriu-se um sol que não tinha tamanho, né? Que bonito. Para iluminar tudo aquilo que vinha como propostas de teólogos. Aí você diz, a Bíblia é o ponto de partida. É, eu já estudei teologia depois do Vaticano II, e foi diferente, porque a gente tem blocos na teologia hoje, né? Então, você tem aquela introdução sobre o que é a teologia, a teologia da revelação, a fé. Depois você tem um outro bloco, que é a ética cristã. É o que a gente chama de teologia moral, na qual vocês, redentoristas, são figuras importantíssimas do mundo. Pesquisadores, professores. E depois tem o outro bloco, que é a teologia sistemática. Quer dizer, os grandes temas cristãos, como foram desenvolvidos no Correio dos Séculos. Então, a trindade, Jesus Cristo, a graça, a graça, o pecado e a salvação, a teologia sobre o que vai acontecer nos últimos tempos, e depois da morte, a escatologia, sobre Maria, a magiologia. E depois tem a parte da história da igreja, espiritualidade. Quer dizer, hoje a teologia, eu acho que é um grande mosaico. As pedrinhas vão se compondo e a gente vai tendo esse acesso, que como você falou no começo do programa, a gente conhece a Deus. E aí, acho que Santo Tomás e Aquino tem uma coisa linda. Quanto mais a gente conhece, mais se abre a nossa mente e o coração para colher na fé, que é um conhecimento pequeno. Exatamente. Quando uma pessoa me pediu, o que é a teologia? Eu falei, a teologia toda é um balbuciar sobre Deus. A gente fala, mas não é um falar total e completo. É, estou balbuciando. O mistério é muito mais bonito, mais maravilhoso, do que a gente possa verbalizar em palavras. Mas sempre tem, evidentemente, esse risco que algumas pessoas falam, e eu vi em curso de teologia para ler, o medo de perder a fé. O que você diria com isso? Há um risco de perder a fé porque estou estudando teologia e vou ouvir certas afirmações que não fazem parte de determinadas verdades, entre aspas, que me ensinaram? Olha, risco sempre a gente tem na vida. Sim. Se você está andando, você pode ter o risco de alguma coisa que é na sua cabeça. Risco tem. Mas a gente ter medo e não estudar teologia por causa desse risco é muito pouco, sabe? Por quê? O risco que eu acho que reside, primeiro, no professor de teologia, que tem que ter a sabedoria de equilibrar a crítica necessária para purificar os discursos sobre a fé e levar a fé madura, e também quem estuda. Porque, sabe, para mim o grande risco de quem estuda teologia é achar que porque conhece é melhor do que os outros. E a presunção. É essa presunção, entende? E às vezes eu encontro isso com alguns estudantes de teologia que são tão... até um outro professor também, sabe? É tão arrogante, você acha que sabe tudo e a gente não sabe tudo. A gente é professor, se dedica a uma área, conhece relativamente muita coisa, mas sempre há coisas a conhecer. E aspectos que, como você falou, a gente construi coletivamente. Então, você que está aí nos acompanhando, saiba disso. Faça teologia, seja os cursinhos de introdução à teologia em paróquia. Hoje tem curso de teologia de graduação pela internet. Na sua cidade também pode ter curso presencial de teologia, de manhã ou de noite. O curso de graduação em teologia são quatro anos. A pós-graduação, Lato Senso, depois nós vamos falar sobre ela, na bariologia, ela é feita normalmente em blocos. O mestrado são dois anos normalmente, o doutorado são três. Então, se dedicar ao estudo da teologia, para quê? Para uma fé mais madura e para ajudar outras pessoas também a viver no seguimento de Jesus com mais convicção, com mais interesse. Exatamente. Inclusive na tentação que nós temos hoje nesse mercado de ofertas, de grupos religiosos, não é mesmo? Com a pretensão de falar sobre Jesus e a pessoa muitas vezes sendo católica, tendo aquela fé simples, ela facilmente é conduzida para fora da igreja católica. Mais do que nunca a necessidade da gente aprender um pouquinho mais a fundo a nossa fé. Já dizia o irmão Murado e é importante, São Paulo já dizia também, você quando era criança, você prendeu uma fé como uma madeira. Mas depois de adulto, ou come comida sólida, ou você vai passar fome. E o que acontece, né Murado? Com muita gente que vive daquela fé de mamadeira que teve um dia na vida e não se alimenta com algo mais sólido. Então, fica aí nesse mercado que é oferecido de religiões, cidadãos que se apresentam aí, como padre até, né? Para fazer propaganda. Como bispo. Aquela figura, Deus me livre. E são pessoas que não têm absolutamente nenhuma preparação, a não ser a própria presunção. São preparados em presunção. E fazem uma oferta, oferecem uma vantagem, lá vai. Quando a gente estuda teologia, a gente caminha um pouco mais devagar. A gente mede as coisas, a gente faz um discernimento, porque sabe que não é tudo que Padre Ulisses, o irmão Murado, ou qualquer pessoa que estão falando, não é toda a verdade. Está longe de ser toda a verdade. E eu tenho que fazer o meu discernimento. Aí vem a teologia para nos ajudar. E uma teologia muito bonita, maravilhosa, que nos introduz no mistério de Cristo, assim com a perna direita no caminho correto, se chama Mariologia. Vamos falar de Mariologia, Morado. Gente, a Mariologia, que podia ser Mariologia também, é uma disciplina dentro da teologia que estuda sobre a figura de Maria. E a Mariologia, ela tem, eu diria, três degraus. O primeiro degrau, que é fundamental, é a Maria na Bíblia, principalmente dos evangelhos. Depois, os quatro dogmas marianos. Maria, mãe de Deus, a virgindade, a maculada e a assunção. E o tema do culto à Maria, liturgia e devoção. Depois vem outros temas, iconografia, mariana, o tema das aparições. Mas a Mariologia é isso, é compreender quem é Maria em relação a Jesus, em relação à igreja. Então, a gente estuda Mariologia durante o curso de teologia, como uma disciplina. E também, a Academia Marial, junto com a Faculdade Deuniana, oferece uma pós-graduação Lato Senso, no sentido de ser, não é um mestrado, é uma especialização em Mariologia. Eu sou professor desse curso, vocês promovem esse curso, e é muito importante, nós temos já algumas gerações formadas. Três gerações já formadas. Três gerações, e tem feito muito bem a Igreja do Brasil, o curso de pós-graduação em Mariologia. Eu recomendo para você que está ouvindo a gente, vendo a gente, tem interesse em conhecer mais sobre Maria, com mais profundidade, disso exige tempo, exige ler. A pós-graduação em Mariologia, promovida aqui pela Academia Marial de Aparecida e a Deuniana, é um estudo aprofundado. Então, exige da gente, tanto do professor quanto do aluno ou da aluna, constância, disciplina, mas vale a pena. É, tem que perceber que é estudo de verdade, né? Não é uma conferenciazinha, não é uma palestra, é um estudo. Então, aí depende desse interesse, dessa vontade que a pessoa tem de aprender realmente, né? Por outro lado, eu acho que a Mariologia, não é, Murado? Ela vai exigir da gente uma iniciação no todo da teologia, não é? Exato. E eu acho que, às vezes, certos equívocos que acontecem na pastoral, e mesmo a pregação de alguns padres e leigos, reside nessa dificuldade de ligar o estudo sobre Maria à teologia como um todo, sabe? Por exemplo, você vai estudar o dogma da Imaculada Conceição. Tem que conhecer o que nós chamamos de antropologia teológica, que é o que é o ser humano, a criação em Cristo, o que é que se entende por pecado original, salvação. Então, você precisa da antropologia teológica para entender o dogma da Imaculada. A figura de Maria bíblica é muito importante a gente conhecer os evangelhos, a estrutura dos evangelhos, né? Que os textos bíblicos não são reportagens, tem gêneros literários. Exatamente. Então, aí que a gente volta ao tema da amadurecer a fé. Eu me lembro, uma vez, eu estava trabalhando um cursinho de introdução à Bíblia para jovens. E nós falamos, gente, os relatos lá de Gênesis 1 e 2 não são reportagens, são textos simbólicos que a comunidade judaica, a luz da fé, tentou compreender a origem da humanidade. Eu me lembro de uma jovem que era meio fanática. Ela disse, perdi a fé, eu vou embora daqui. E fui embora no meio do curso, rapaz. Porque se não existiu Adão e Eva, então a Bíblia está errada. Eu falei, não, gente. A vida de Jesus está fundamentada em elementos históricos. Claro que também tem interpretação teológica. Mas não é assim, não. Tem elementos na Bíblia que são poéticos, simbólicos, e são elementos que estão fundamentados na história mesmo, no que aconteceu. Pois é, porque de qualquer forma, esses relatos, essas narrativas que foram se criando, oralmente, não é mesmo? É. É evidente que essas narrativas todas, se elas não são históricas, elas dependem de uma história. Isso, exato. Elas dependem de uma história. Foram pessoas que viveram, que acreditaram em algo, que passaram para frente a determinada narrativa. Ou seja, a raiz histórica, por mínima que ela seja, é a partir dela que brotou a árvore. Exato. Exatamente. Isso é importante. Eu quero voltar, você falou da ligação da mariologia com a teologia. Então você vê, você vai estudar sobre a devoção a Maria. É muito importante entender a teologia da comunhão dos santos, centralidade de Jesus. Por isso que a pós-graduação aqui em mariologia, ela sempre faz essa ligação do estudo sobre Maria com outros temas da teologia, para que seja uma reflexão sobre Maria consistente. Como é que você vai falar da assunção se você não compreende aquilo que a gente chama de escatologia? Como é que os textos bíblicos da tradição cristã entenderam a morte, o após-morte, as realidades que a gente chama de novíssimos? Então sempre tem que estar ligando a mariologia, o estudo sobre Maria, com esses outros elementos que compõem a teologia. Exatamente. Nunca existe e nem existe Maria sem tudo aquilo que cercou a vida dessa mulher, dessa jovem, daquela que nós chamamos de mãe. E certamente que ela faz crescer aos nossos olhos o que significa Maria Santíssima na vida da igreja, na história da salvação. Quando, como dizia o irmão Murado, a gente consegue olhar desde a criação até o apocalipse, né? E nesse arco todo a gente percebe que tem essa figura chamada Maria. E é importante então perceber que a pior devoção que se tem a Nossa Senhora é a devoção isolada. Eu olho para a Nossa Senhora, não vejo Jesus, não vejo a igreja, não vejo Deus Pai, aí essa devoção é perigosa. É perigosa demais. E a mariologia dá essa chance, né? Eu acho que o mais interessante é na nossa mariologia aqui da Academia Marial com os deonianos, a mariologia que é de iniciação, ou seja, ela empurra a pessoa para estudar. Ela não termina o curso dela, não é mesmo? E nós tivemos casos interessantes de leigos e leigas que vieram estudar e que depois perceberam que não era suficiente isso. O Vinícius, por exemplo, que está fazendo agora um mestrado em teologia e fez pela internet a teologia toda, a graduação em teologia. Outras alunas nossas que estão estudando teologia na graduação ou na pós-graduação porque perceberam que a gente precisa conhecer a Maria, a luz da Bíblia, da revelação cristã, daquilo que a doutrina cristã foi desenvolvida no correr dos tempos. Exatamente. E uma coisa que eu acho interessante, Murad, é que alguns leigos, como o Vinícius, que eu já vi, já estão se formando, se aperfeiçoando, eles têm uma vantagem sobre nós, clero, religiosos, eles têm uma visão e uma capacidade de visualizar a teologia diferente da gente. E uma forma muito gostosa que praticamente, vamos dizer, plastifica aquilo que a gente consegue fazer em ideias, eles conseguem fazer visualizar. Agora mesmo em Santa Maria, estávamos lá nos primeiros simpósios de bariologia da Arquidiocese de Santa Maria. Vinícius e eu, para dar palestra, não é mesmo? E nós discutindo com o pessoal. E vem, evidentemente, a questão da mediação. Nossa Senhora é medianeira, Jesus que é o mediador, como é que é isso? Explica para lá, explica para cá, o Vinícius. Olha, eu vou dar uma explicação para vocês. O escritório da mediação do mediador é Jesus que está lá, né? Mas a secretária dele é Nossa Senhora. Ah, gostei dessa imagem, viu? Ela é a medianeira. Ah, que legal. Então, evidentemente, você chega na secretária e entende para poder falar com o mediador. Ah, que ótimo. E ela encaminha um monte de coisa prática, a secretária. Vai, vai, o mundo da cama, quem precisar, viu, já. Mas o mediador é ele, agora o escritório é dele, viu? Ah, que beleza. Eu falei, é interessante que eu nunca ia passar pela minha cabeça fazer uma imagem, uma comparação desse estilo, né? Então, a importância de que os leigos se aprofundam em teologia, porque eles vão ter uma forma de explicar os dogmas, explicar, digamos assim, as verdades, explicar tudo de uma outra forma e muitas vezes com uma capacidade de comunicação muito maior do que a nossa, né? E a principal pergunta é, o que que isso diz respeito a mim e a comunidade cristã, entendeu? Certamente. Então, isso faz com que aquilo que a gente chama de doutrina se ligue com a espiritualidade. Porque o que que isso toca na nossa experiência de Deus? E se liga com a solidariedade e claridade. Quer dizer, o que que isso impulsiona a gente a querer mudar a sociedade, a praticar o bem, a criar sinergia, criar cooperação, sabe? Então, você fala, a Maria visitou a Isabel, que coisa bonita. O que que isso vai despertar na gente? Aonde, em quem a gente precisa visitar? Com quem, em quem a gente precisa se aproximar, sabe? Exatamente, né? O aspecto importante que você coloca, a teologia, ou ela se reflete, não só do meu modo de pensar, mas do meu modo de atuar, né? Ou ela é realmente perda de tempo na vida da pessoa. Então, o modo como, de alguma forma, ela vai nos provocando, nos questionando, né? E no final, não é, Murano, é conduzir aquilo que a gente deseja, a santificação. Por isso que, muitas vezes, eu posso ter N curso de teologia e ser uma porcaria como santo, né? E uma pessoa ter, talvez, informações muito menores e ser uma grandiosidade como santo, né? Por isso que, hoje, a gente tem que fazer essa síntese, essa ponte, sabe? Entre o conhecimento, a mística, a espiritualidade e a prática. Exatamente, né? E vai colocando para nós, né? Como eu dei uma palestra sobre liturgia e piedade popular, falei, a santificação é que interessa. Qual é a maior, qual é a melhor, qual não. Aquela que me leva a ser santo. Mas sabe que eu acho que hoje é uma santidade lúcida. Sim. Sabe? Quer dizer, que não seja ingênuo, que não se deixe levar por qualquer coisa. E nesse sentido, a teologia é uma grande contribuição. E eu reforço aqui o convite a você que está acompanhando essa conversa. Se você tiver no coração um apelo, vai lá no site nosso. Procure informações sobre o curso de pós-graduação em Mariologia. São blocos que acontecem nas férias de janeiro e julho. Se formos, quem sabe, pode ser aí uma oportunidade para você também fazer parte desse nosso time de aprendizes. Porque todos nós, professores e alunos, somos aprendizes. Para conhecer mais e melhor a Maria. E já pode inscrever-se para o quarto grupo, né? Já estamos formando o quarto grupo de pós-graduação em Mariologia. E para dar uma boa entrada, eu vou fazer outra propaganda. Daqui a pouquinho, mês de novembro, nós vamos fazer o primeiro congresso bíblico de Aparecida. É a página da Bíblia. A gente entra no estudo de Nossa Senhora através da Bíblia. E com a grande alegria de contarmos com o Frei Carlos Mestre. É um homem, não é mesmo? Esse é o santo homem de Deus, viu? É. E tem um jeito de falar da Bíblia que nos leva a Deus. Exatamente. E essa outra pessoa que está com ele. Orofino. Excelente professor. Francisco Orofino. Então nós vamos aqui do dia oito ao dia onze, nós vamos fazer o quê? Vamos contemplar, meditar, aprofundar essa fachada maravilhosa feita pelo Rupinic. Aqui no norte da nossa basílica, na fachada norte, é o êxodo. É o êxodo de Moisés, mas é o êxodo também de Jesus, é o êxodo da nossa igreja, é o êxodo da nossa vida. Nós todos estamos em saída o tempo todo. Vai ser maravilhoso. Você pode se inscrever. Não perca essa oportunidade. A gente gostaria que estivesse presente aqui. Se não puder, tem também online. É muito legal isso. Quem não pode vir, se inscrever e acompanhar pela internet. Exatamente. Vai ser um caso único, gente, porque Frei Carlos Mestre já é um patriarca, não é mesmo? E ele continua ainda partilhando a sabedoria bíblica que ele consegue e uma sabedoria bíblica que leva ao povo, que é para nós, é para a gente. Então não é um curso, ou melhor, um congresso apenas para intelectuais. É principalmente para aqueles que atuam nas suas paróquias, nas suas comunidades, para aqueles que leem a sua Bíblia, para não ter também essa formação bíblica que vem de outros grupos, que não vale absolutamente nada, só nos atrapalha. Venha participar. Primeiro congresso bíblico de Aparecida, de 8 a 11, agora de novembro. Vai ser uma beleza aqui em Aparecida. Viu? Está aí. Muito obrigado. Muito obrigado, que bom que você está aí com a gente. E vamos em frente. Um abraço grande para você que nos acompanhou aí. E você, fique com a benção de Nossa Senhora, não deixe de rezar todo santo dia, junto com Maria, o seu magnífico. A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Aquele abraço que Nossa Senhora o abençoe. E muito obrigado mais uma vez ao querido irmão Murat. Aquele abraço que Nossa Senhora, não deixe de rezar todo santo dia, não deixe de rezar todo santo dia.